Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana Agora passando aqui na estação ecológica de Murici Acho que é Murici, se eu não li é errado Aqui em Alagoas Aqui é uma reserva florestal muito bonita É isso mesmo, Murici, estação ecológica Vamos curtir aí essa paisagem numa boa É importante ter um radar desse porque um caminhão, uma carreta também, facilmente tombaria aqui com a carga alta É muito comum em curvas assim, acentuadas Se não tiver um redutor de velocidade, alguns motoristas desavisados podem sofrer acidente Caindo uma aguinha aqui Bem de leve É comum quando você passar assim numa grande área de mata É muita chuva, é muito comum Lá na região metropolitana de Recife Tem bastante mata atlântica Então naquela região é muito comum chover Todo dia de manhã e à tarde Se a câmera tiver enxuta, a bolha aí protegeu bastante Eita errada Feliz, coi desu Feliz 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 Vou ajustar aqui o parafuso Dá um torque 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 A chuva mais acentuada ali O ônibus passou ali na parada Tem umas construções interessantes aqui Dá um torque Já ia tentar procurar a marcha mas aqui pelo quanto giro já dá para ver que está na quinta É uma bolha né? Ela ajuda bastante a proteger contra o vento Mas assim é um veículo, é um moto né? É um veículo aberto Mesmo assim você vai ter aqui um turbilhão de ar aqui de lado Que ainda pode fazer o vento que ainda pode fazer algum efeito Mas normalmente quando o vento está calmo Então raramente faz esse turbilhão Mais uma plantação de uma plantação de uma plantação de uma plantação de eucalipto né? E aí é um veículo 628 km desde que eu peguei a moto com o Pedro Vamos descontar aí em setenta e poucos km Aí há sensações que ele já está sentindo na moto né? É qualquer viagem longa, o melhor que a moto seja, pode ser até uma Goldwin, que você se senta ali numa poltrona né, depois que passando de 200km você já sente alguns efeitos. Eu aqui, eu to adorando aqui o banco do piloto, ele você ir pra frente, ele é mais estreito né, pra quando você vai parar, colocar o pé no chão com mais segurança, e pra trás ele é mais largo, super confortável, nada a reclamar, já a minha garupa aqui já reclamou um pouquinho que o banco lá atrás, na parte de trás do garupa, é mais duro, a espuma dele é dura, aí ela ta sentindo um pouquinho. Mas aí nosso amigo Pedro, ele já comprou um acessório que é uma almofada, acho que é de gel, que coloca no banco, ele comprou tanto pro piloto, tanto pro garupa, pra deixar a moto mais confortável ainda, ele até ofereceu, só que eu peguei a moto, não na casa dele, peguei em outro lugar, aí não tinha muito tempo pra ir buscar, eu não tinha muito tempo né, ele tinha, aí deixei pra uma próxima vez, mas aí você vai no canal dele e provavelmente, provavelmente, no canal dele já deve ter vídeo mostrando e falando sobre essa almofada. Até porque esse meu vídeo aqui, ele vai estar deslocado aí, acho que uns dois, uns dois meses, né, ou seja, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter aí uns dois ou três meses de diferença, do dia que ele foi gravado pra qual ele foi postado, até porque já tem outros vídeos já programados pra sair no canal. Beleza! Paisagem legal, as palmeiras onde canta o sabiá. E a CB500X aí, ó, moto muito boa pra viagem, pra uso urbano, recomendo, né, recomendo, recomendo a Vestys, 650, recomendo aqui a 500, moto muito boa. Cada uma tem suas peculiaridades. Olha aí. Olha o bonde aí. Show de bola. Turma lei tá nas speeds, tá misturado. O bonde é grande, hein. Finalizar esse vídeo aqui, aguardo você nos próximos vídeos da nossa saga de vídeos de passeio de fim de semana aqui, né, entre Pernambuco e Alagoas. Aqui já estamos em Alagoas, já andamos aí muitos quilômetros lá aqui e acompanhe nossos vídeos. Se inscreva, curte, comenta, compartilha. Valeu!